Beleza, enquanto eu não parar essa bateria aqui, apesar que parando essa bateria não faz diferença pra mim, né? Só não vai usar a energia que tem nela. Chegou mais um duplo. Falta dois só, menos três de força, anêmico, não, aí não dá, né? Beleza, temos muito tempo ainda pra pegar esse duplicante que falta. Tá difícil essa decoração aí, meu filho. Lembrando que eu tô me preparando pra área dos foguetes, tá? Eu tô indo buscar mais fóssil pra fazer mais... Deixa eu ver se eles terminaram aqui. Aí, beleza, agora esse cana aqui eu posso tirar fora. E agora, em áreas específicas aqui, eu vou colocar um cano radiador. No caso, pode ser de ferro mesmo. Vou colocar cano radiador embaixo dessa bateria. Embaixo do... Do... Esqueci o nome desse cara aqui. Nas lâmpadas aqui. 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 E aqui. Né? Porque o lugar onde gera calor é onde estão as lâmpadas e esse material aqui. Esqueci o nome, o granulador de rocha. Aí vai dar uma ajudada, dar uma resfriada aqui nessa parte. Deixa eu fazer o outro lado aqui também, antes que eu esqueça. Três, quatro, cinco. Três, quatro, cinco. desativada do nada? 1, 2, 4, 5 5 5 Tá grande isso aqui, hein? E aí, quem viu o vídeo de hoje do desafio novo lá do canal? 2, 4, 5 2, 4, 5 Essa última aqui nem conta, já pode pôr o vaso direto Quem curtiu o vídeo de hoje aí Vai dar trabalho aquele mapa, hein, mano Vai dar trabalho aquele mapa Depois eu preciso atualizar lá na Steam O vídeo, né O vídeo da lista de mods que eu fiz Melhorar essa decoração aqui no centro Isso aqui parece que não faz diferença, tá? Mas faz uma baita diferença, tá? Faz uma baita diferença Ainda mais agora com esse esqueminha de plantar as Buddy Buddy aqui no meio Só não pode ter duplicante alerta, né? Desodorizador bem não Aqui eu vou fazer o seguinte Aqui tem muito oxigênio aqui embaixo Poluído Eu poderia dar uma tratada nele Só que o problema é Problema nenhum Vamos fazer aqui uns desodorizadores aqui embaixo Começar a tratar esse oxigênio poluído Pra matar esses germes aí Pra se caso acontecer algum acidente Não zoar tudo Isso aqui virou por causa do mod, tá? Mas eles estão na configuração normal ainda É porque com o mod que tá aqui Pode construir os Os transformadores no teto Pode girar eles e construir eles no teto De energia falar nisso aqui, né? Ah, não Deixa eu até construir dois Transformadores aqui No caso, esses daqui na posição normal, né? Cabo de alta potência Cabo de alta potência Aí, beleza Fala, The Time Lord Estive vendo seus vídeos É possível fazer canos de material isolante Para a forja de vidro Do material que coleta do espaço É possível Mas o problema O... Time Lord É... Quanto maior O calor específico Do material que você Que você usa Mais ele consegue É... Reter calor, né? E também É... Mais demora pra ele aquecer E mais demora pra ele Resfriar Tá? O problema da... Da... Da forja de vidro em específico É que O cano de saída dela Aquele caninho que encosta nela Ele fica com a mesma temperatura Da forja Esse que é o problema E aí você precisa Você não pode deixar a forja Passar de 275 graus Se ela for de... É... De cerâmica Você não pode deixar ela Passar de 275 graus Senão ela começa a tomar dano E esse cano Que tá colado nela O máximo de temperatura Que ele pode chegar É de 275 graus Com o tempo A... O vidro derretido Passando ali Ele começa a trocar Temperatura com o cano Começa a trocar Temperatura com o cano Como é baixa a quantidade Como é só 10 quilos De 25 quilos No caso que sai no total Mas sai dois pacotes De 10 quilos E um pacote de 5 quilos Ele começa a trocar Temperatura com esse cano E chega uma hora Que o... O vidro Começa a perder Muita temperatura Pro cano E aí começa A quebrar o cano Entendeu? Esse é um grande erro Da forja Que eles deveriam consertar Tipo Coloca pra o cano Não ter a mesma O cano de saída Não ter a mesma Temperatura da forja Porque aí você consegue Deixar a forja No vácuo Entendeu? Consegue deixar a forja No vácuo Com uma pocinha De água Embaixo dela Tá? Alguma outra coisa Resfriando Essa poça d'água E... Coloca um cano radiador Na saída Da... Da... Da forja O que vai acontecer? Esse cano radiador Vai absorver Toda a temperatura Do vidro derretido Até a temperatura Equalizar Até ficar 1700 e pouco Se eu não me engano A areia derrete A 1750 graus Alguma coisa assim A areia derrete Que é a velocidade Que é a temperatura Que sai Né? O... O vidro derretido E aí você conseguiria Fazer uma produção Incessante De vidro derretido Sem o cano quebrar Entendeu? Uma hora ou outra O cano vai acabar Tomando dano Não tem jeito Tá? Por menor que o cano seja Por mais certinho Que o esquema esteja O cano vai tomar dano Uma hora Infelizmente Porque é muito quente O vidro derretido E a quantidade é baixa O que é que eles estão Indo pegar aqui em cima? Ferro? Eu não posso construir De cima pra baixo Esqueci desse detalhe Pequeno detalhe Então vamos lá Motor a vapor Acho que eu vou deixar Dois espaços Já foi 2k Já de De aço Pro saco Vamos terminar os trajes Ali logo Vamos lá gente Rapidinho Pra poder liberar Essa área aqui Já tá enchendo de oxigênio Já os trajes A maioria já tá cheio Deve ter chego Petróleo já aqui Ah Faltou A ponte aqui Mas aqui não vai ponte Aqui na verdade Eu tenho que deletar Essa área aqui Fala Augusto Beleza mano? Coloca bloco de malha Embaixo da base Embaixo dos desodorizadores Para baixar o CO2 Aí o oxigênio poluído Entra e o odorizador Tira o germe Beleza E aí o germe Entra tudo pra base Certinho Beleza Pra fazer isso aí Que você tá falando Eu até pensei em fazer Se eu tivesse várias sementes De Buddy Buddy Sobrando Eu plantaria Vasos aqui Na lateral dela Né? Pra espalhar Essência floral Aqui Aí eu construiria Os blocos de malha Embaixo deles Que aí Ia fazer essa troca Ia trocar o oxigênio Pelo oxigênio puro O oxigênio poluído E não ia ter germes Porque o O Buddy Buddy Não ia deixar né? Mas infelizmente Tem muito germe Ali embaixo Então não dá pra Pra arriscar Deixa eu começar A puxar logo Essa água poluída Pra lá Que tá começando A acabar Eu tenho muita água Poluída pra tirar daqui Se eu abrir Essa área aqui Se eu abrir Essa área aqui Se eu abrir Essa área Aqui Onde mais? Se eu abrir Essa área Aqui Olha o tanto De água poluída Eu nem precisei Estar lá em cima Onde mais? Ah, tem aqui em cima Também Vai juntar Toda essa água Poluída Aqui num lugar Só Tinha mais aqui Tem mais água poluída Mas depois eu pego O importante é começar A puxar a água Pra lá Tá resfriando Aqui já Tem alguém preso Ou o banheiro Deu zica Banheiro deu zica Por causa do cano Né? O que tá acontecendo Aqui? Utupiu a saída Opa Valeu Time Lord Oh, obrigado Muito obrigado Pela doação Ajudar bastante O canal Peraí Deixa eu só Descobrir o que tá acontecendo Aqui Não, peraí Aqui é a subida Tô olhando pro lado errado Vai, mano Carrega O problema é aqui O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, mano? Esse cano aqui Tá grudado ali? O que essa ponte Tá fazendo aqui, mano? Que eu não lembro Achei o problema Achei o problema Achei o problema Achei o problema Essa ponte aqui É a que vai filtrar Aqui, ó É a saída do filtro Deixa eu ver aqui É... The Time Lord Obrigadão, mano Valeu pela doação Vai ser o próximo dupe A entrar na base Achei o pior Já pensou chegar A 32 dupe E o pessoal Começar a doar E aí Palme dupe Palme dupe Eu tenho duas plantas Sobrando Ó o Gabriel aí O Gabriel sempre enrolado Nessa loja dele aí, mano É... Deve ser só aí, Márcio Porque eu tô com zero Perda de pacote Aqui na live Aqui, ó Tô... Tô a 5 mega Cravada aqui De upload Rapaz, eu já tô cheio De ovo Já de... De vagaluminho Ah, eu queria mostrar um negócio pra vocês Deixa eu colocar na velocidade normal aqui O jogo Vou mostrar pra vocês O tempo que demora Pra produzir Essa porcaria aqui Deixa eu fazer Duas Que é o que tem de vagalume solar ali Alguém vai vir entregar já aqui Tem dois ovos de vagalume solar ali Se liga só A demora que é pra produzir Essa medicina É... Essa porcaria aqui Dessa luzinha aqui Em volta aqui, mano Olha... Olha o tempo Olha a demora que é pra produzir Essa medicina A mais potente Se liga só Ó, começou ali Mais ou menos No meio do ciclo Dos antes e vinte e um Esses caras não tem nada Na cabeça não, mano Os devs desse jogo Eles não tem nada Na cabeça não, mano Os caras viajam Ih, mano Então é o YouTube, velho Então é o YouTube Aqui eu tô cravado Aqui na live É... Eu vou disponibilizar a live No canal, tá? Só que... É... Eu vou fazer diferente agora, tá? Eu deixei... Ah, caramba Quem fez uma bagunça aqui, mano? Ah! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Tô querendo mostrar lá Só falta ele pular aqui em cima, né? Se ele pular aqui em cima Mas eu acho que ele não pula não Porque o jogo não vai deixar É, então É porque ele tá no... No 10x, mano Não é... Não é... Não é o PC de vocês não, pô Tem que tirar mais um Deixa eu voltar lá na base Que ele já se vira ali Eu não sei nem se ele terminou 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 É quase um quarto de ciclo, mano Pra produzir essa medicina nova É muito demorado Muito demorado Deixa eu ver... Ah, é... Próximo duplicante Narcoléptico... Putz, não construtivo, mano Caipira... Deixa quieto Eu vou imprimir o fruto de seda Que é pra eu alimentar ali os... Os vagalumes Ó, a temperatura já tá já, ó Já baixou aqui, ó Na área aqui onde eu coloquei pra... Pra água fria passar Essa aqui já não tá mais tão fria, né? Porque tá trocando temperatura Mas ela vem fria Ela vem a 23 graus Ó, ela tá saindo a 28 graus, ó Ela tá ganhando 5 graus aqui nessa brincadeira Ele terminou Já tinha terminado já Já tinha diminuído mais uma Já tinha terminado, ó Coloquei pra fazer duas É... Comestível Fruto de seda Fruto de seda grelhado, né? Eu mandei colocar aqui Tá, esse mod que eu instalei Essa primeira velocidade é a velocidade normal 1x Essa segunda velocidade é a velocidade 3x Que é a máxima do jogo normal E essa terceira aqui é a velocidade 10x, tá? Que é a velocidade debug Aí, ó Que é essa aqui, ó Que aí fica tudo loucura Mas se não for nela, não dá pra jogar, mano Se não for nela, tudo é muito demorado Tudo é muito longe Eu já devo ter os trajes já pra entregar Que susto, mano Eu pensei que tava cheio de germes É a essência plural Nos trajes Qual mod, Kaique? Valeu, Time Lord Obrigadão mesmo, hein, mano Depois eu preciso colocar pra... Pra... Pra falar aqui na tela, pô A doação É, eu esqueço, mano É muita coisa, velho Vamos secar aqui Acho que não chegou o petróleo ainda Deixa eu dar uma acelerada nesses vasos Rapaz, também é pouco vaso, né? Depois que planta tudo, mano Dá muito certo, mano Fica na base inteira, velho Porque os duplicantes sempre vão nas escadas O mod da velocidade Ah, eu não lembro, mano Tem que... Olha na minha lista de mod Lá do episódio de hoje Tá lá Tá lá Tem esse mod lá Temperatura aqui tá boa Começou a subir a temperatura Começou a subir a água Beleza Só que parou de vir água Pra pimenta coquinho, né? Quanto eu tenho de pimenta coquinho? Ixi, Maria 500kg Tá bom Deixa assim Não vai encher tudo Minhas geladeiras Certo? Aqui tá tudo certo, né? Vem de banca Quando for fazer alguma coisa Vem de banca Orra, sacaneou Sacaneou Eu nunca vi isso Ele tentou segurar aqui Certo? Quando encher ali de petróleo Eu já posso começar Ah, tá Como é que vai encher de petróleo Se eu não... Esqueci desse detalhe Ah, eu tenho um vulcão de ferro Nem lembrava Tá dormente O que eu posso fazer com esse vulcão? Passa petróleo aqui, não passa? Que eu posso aprontar com esse vulcão Tem um termonulificador aqui? Não tem, né, mano? Mas eu posso fazer um Vai custar caro Mas eu posso fazer um Tô pensando em aprontar alguma coisa Com esse vulcão aqui Mas a gente tem que começar A pesquisa espacial logo, mano Tem que só lançar o foguete Pelo menos Pra depois ver essas coisas aqui Falta quanto Que vai isso aqui? Falta 27 ciclos ainda Local inválido de construção, mano? Vários deu local inválido Acho que é porque eu coloquei pra construir Antes de ter o... O ponto de construção Vou ter que refazer Caramba Vamos fazer perder tempo, né? Aí, beleza E pra quem gosta de ano 1800 Semana que vem Vou mostrar pra vocês Como é que você joga no Expert, hein? Como jogar no Expert aí E não se lascar todo no jogo Aqui Aqui Tem um monte de dupe ocioso já, né? Deixa eu diminuir a velocidade aqui Colocar esse pessoal pra trabalhar Eu tô esperando chegar A porcaria do petróleo lá nos trajes Porque eu não quero que eles Fiquem mexendo lá em cima Sem... Sem traje Aí, beleza Aqui tá tudo certo Aqui tá tudo ok Aqui também Essa tubula... Ah, essa tubulação Eu já deixei passada Que é a do... Que é a do vapor, né? Pra onde é que eu mando esse vapor agora? Depois que encher aqui Desafio você usar um termorregulador no vulcão Já que você não gosta dele Como assim? Usar Não é que eu não gosto dele, mano O treco é inútil, Ted Não é que eu não gosto É inútil Tem coisa muito melhor no jogo Que ele, Ted A questão é inutilidade Não é nem de gostar ou não gostar Opa, faltou aqui, ó Deixa eu abrir aqui O pulador... É, faltou aqui e aqui, na verdade Beleza, começou a puxar a água poluída Abre aqui Depois vai abrir aqui Depois vai abrir aqui Deixa eu pegar essa semente aqui também Ok Será que eu poderia fazer aqui? Eu poderia pôr um negocinho aqui Pra derrubar limo aqui no chão Aqui dentro Bem aqui Bem aqui E aí os... Porque estão cheios já os armazenadores E aí o limo fica soltando Um monte de tranqueira E aí chegou o petróleo Aí sim, mano Agora eu proíbo o acesso por aqui Não, na verdade não Agora eu fiquei com uma dúvida O duplicante Ele vai deixar o traje Se eu tiver duas saídas Se ele for de traje Ele vai voltar com o traje por aqui Ou ele vai no lugar vago Deixa eu até marcar aqui, ó Somente com vagas Somente com vagas Eu quero fazer um teste aqui primeiro Deixa eu desconstruir Esta escada aqui E aí E aí